Muito bem pessoal, vamos ver agora alguns exemplos de aplicação dos casos que nós vimos anteriormente. Então nós temos aqui, em primeiro caso, onde nós temos uma única força sendo aplicada, estando aplicada sobre o corpo. Então nós vemos aqui essa força de 4 N, vamos selecionar aqui, deixar um pouquinho mais para cá, ver se a gente aumenta, isso, ok. Então agora, percebam que a única força que está agindo sobre o corpo é uma força de 4 N. Portanto, qual vai ser o valor da força resultante? A força resultante vai ser a própria força de 4 N. Uma razão óbvia, ela é a única força que age sobre o corpo. Vamos ver um próximo slide. Isso, vamos trazê-lo para cá, aumentar um pouquinho. Onde nós temos duas forças em sentidos opostos, mesma direção, porém sentidos opostos. Ângulo entre elas, 180 graus. Como é que nós vamos resolver isso aqui? Bom, ângulos opostos, 180 graus, o ângulo formado entre elas, 180, mais uma vez, então vamos aqui. Força resultante igual a maior menos a menor, ou seja, de menor modo menos o de menor modo. No caso, F1 menos F2. Substituindo valores, força resultante igual a 4 menos 2 N, vamos ter como resposta 2 N. Esse é o valor da força resultante agindo naquele corpo. Qual é a direção e o sentido dessa força resultante? É a direção e o sentido da força maior. No caso, direção e o sentido da força F1. Creio que ficou claro. Vamos ver então mais um. Vamos agora aqui para a letra C, onde nós temos forças perpendiculares entre si. Vamos ver aqui. Muito bem. Vamos trazer para cá. Vamos aumentar um pouquinho. Aí está. Duas forças, uma força F1 e uma força F2, perpendiculares entre si. Uma força de 3 N e uma força de 4 N. Para nós determinarmos agora o valor da força resultante, primeira coisa, vamos determinar a direção e sentido. Como são perpendiculares, duas forças, vamos usar aqui a regra do paralelogramo. Ou seja, na extremidade do vetor F1, eu traço uma reta paralela ao vetor F2. Na extremidade de F2, eu traço uma reta paralela a F1. Na intersecção, nós temos aqui a nossa força resultante. Então, essa é a direção e o sentido da nossa força resultante. Qual é o módulo? 90 graus, aplicamos o teorema de Pitágoras. Então, força resultante elevado ao quadrado é igual ao F1 elevado ao quadrado, mais o F2 também elevado ao quadrado. Teorema de Pitágoras, velho conhecido de vocês. Substituindo os módulos das forças, força resultante ao quadrado vai ser igual, então, a 3 elevado ao quadrado mais 4 elevado ao quadrado. 3 elevado ao quadrado é 9, 4 elevado ao quadrado é 16, 9 mais 4 é 25, a nossa força resultante ao quadrado é igual a 25, raiz quadrada de 25, 5. Então, temos uma força resultante igual a 5 metros. Ok? Então, essa força que está aplicada nesse corpo, essas forças que estão aplicadas nesse corpo, eu estou compondo, fazendo a composição da força resultante pelo método que usa a Lei dos Cosselos. Ok? Vamos para o nosso próximo caso. O nosso próximo e último caso pode ser considerado um caso particular. Por quê? Porque, vou mostrar para vocês aqui, que além do ângulo entre os dois vetores ser um ângulo de 120 graus, os módulos das forças são idênticos. Então, apenas nesse caso, um ângulo de 120 graus pode ser considerado um caso particular. Se nós tivermos um ângulo de 120 graus e os módulos dos vetores não forem iguais, aí você vai ter que usar aquela equação geral que nós já mostramos aqui. Ok? Então, vamos ver como é que ficaria a força resultante nesse caso aqui. A força resultante vai ficar igual ao F1, que é igual ao F2. Ou seja, a força resultante vai valer 3 nº. Você pode perguntar, mas como é que pode? Se nós aplicássemos aquela equação geral, e eu te desafio a fazer isso. Pega aquela equação geral, FR² igual a F1², mais F2², mais duas vezes. F1 vezes F2, vezes o cosseno de 120, que é menos meio. Coloque esses valores e resolva. Vocês vão ver que você vai achar uma resposta igual a 3 nº. Então, encontrou uma situação como essa? Não precisa se preocupar em aplicar fórmula nenhuma. A força resultante vai ser idêntica ao valor das forças aqui. Ok, pessoal? Vamos partir para o nosso próximo slide. Nos métodos que nós mostramos agora, ou nos casos que nós mostramos agora, nós temos duas forças, mesmo sentido, soma, sentidos opostos, subtrai, 90 graus, teorema de Pitágoras. Se tivermos 120 graus com vetores do mesmo módulo, a força resultante vai ser idêntica. Em qualquer caso diferente desse, FR² igual a F1², mais F2², mais duas vezes F1, vezes F2, vezes o cosseno do ângulo. Ok? Bom, mas, então, nós temos um intervalo de valores de força resultante, e nós temos como determinar esse intervalo. Essas forças resultantes têm um módulo dependente do ângulo formado entre elas, mas nós temos como determinar qual é o valor máximo da força resultante, qual é o valor mínimo da força resultante. Como isso é feito? O menor valor de força resultante possível é quando o ângulo é de 180 graus. Então, nós subtraímos o maior valor do menor valor. E a força resultante máxima é quando elas apontam para o mesmo sentido. Então, nós vamos somar os dois módulos. Ou seja, no caso de nós termos aquele exemplo lá, né, que nós vimos, em que nós temos, deixa eu selecionar só um pedaço aqui, para vir aqui, e eu vou usar esse pedaço da tela para mostrar para vocês o que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer para vocês o seguinte, nesse caso nós temos uma força, duas forças de 3 n. Quais são os valores possíveis de resultante? Bom, eu posso ter uma força resultante, que eu vou chamar de mínima, que será 3 menos 3. No caso, a força resultante mínima será igual a zero. E eu posso ter uma força resultante máxima, que vai ser a soma, 3 mais 3. No caso, a força resultante máxima será igual a 6 n. Então, para uma situação em que eu tenho duas forças agindo sobre um corpo, duas forças de 3 n, eu posso ter, agindo sobre esse corpo, desde um valor zero, ou seja, a força resultante igual a zero, se essas forças forem opostas, por isso eu estou subtraindo, até um valor máximo de 6 n, quando elas estiverem apontando no mesmo sentido, o ângulo igual a zero. Entre zero e 6 eu posso ter qualquer valor, inclusive o 3 que nós achamos aqui, com ângulo formado de 120 graus. Ok, pessoal?